Dacílio Souza Chico, boa noite, Dacílio de Recife Boa, Lindão Cara, aqui o etanol já tá a mais de 5 reais Enquanto a gasolina tá na faixa de 5,50 Ou seja, é inviável utilizar o etanol aqui Até o começo da pandemia tava em 13,30 mais ou menos O etanol 13,40 ainda era viável Mas agora já não é mais viável E a energia elétrica também aqui é bem cara Como em quase todo o Brasil O que eu queria perguntar é o seguinte Com o aumento dos veículos elétricos Vai aumentar o consumo Nós podemos até ter uma crise elétrica novamente E com isso vai aumentar muito também, eu acho O valor da energia elétrica Somado também ao custo de aquisição dos veículos elétricos Que vai ser bem alto no começo Então, somando tudo isso Você acha que nós podemos ter uma transição Para os veículos elétricos Com veículos apenas movidos a etanol Ter um movimento aí do governo Junto com políticos, empresários Para poder se tornar viável isso Fazendo isso atenderia Tipo a pressão de outros países Por poluição e tal E a gente ia empurrando com a barriga Então poderia passar aí, sei lá, décadas Só com movidos, com veículos movidos a álcool Antes de ficar totalmente elétricos Abraço Eu amo esse cara, velho E só completando, o etanol tem um custo de produção baixo Comparado com outros combustíveis Nós não precisamos exportar para refinar Nós temos em várias partes do Brasil Cana-de-açúcar E ele só é alto por conta dos produtores Que não tem interesse de vender para o Brasil Eles têm opções melhores, mais lucrativas Mas tudo isso poderia mudar Nesse caso aí, daqui a uns anos Eu amo você, Dacílio Isso é demais, velho Genial como sempre E sempre me dando a oportunidade De apertar a mente e sair fosfato Feder a fosfato Queimar o fosfato Vamos lá E o etanol? Você disse tudo Tudo que está rolando Inclusive eu estou estudando um pouco sobre o etanol E estou lendo algumas matérias E vendo algumas resenhas Exatamente isso que você falou Existe um movimento político Junto com o lobby Dos produtores de cana E de etanol Com os lobistas de Brasília Já visando Dez anos Dois mil e trinta Eles estão à frente Cinco, dez anos Dois mil e vinte e cinco Dois mil e trinta Dois mil e trinta e um Por que dois mil e trinta? É um ano Que muitos países Já estarão Cem por cento eletrificados Europa Eu não digo América do Norte Porque Canadá e Estados Unidos Porque ali Existe um movimento muito forte De De Carros a combustão De carros a combustão Empresas que vivem disso Petrolíferas Mas A eletrificação Já está caminhando lá E a passos largos Mas na Europa Com certeza Dois mil e trinta A chave já estará virada Para a eletrificação De carros de passeio E motocicletas Ponto final E Europa é referência Quando a gente fala De modal Modal De mobilidade De transporte Europa é referência nisso E é vanguarda E a gente tem que tomar Como base a vanguarda E você foi Perfeito Na colocação Quanto a pressão Que está existindo agora Dos lobistas E dos produtores de etanol Já visando isso O Brasil hoje Ele não tem condição Estrutural De infraestrutura Para poder suportar Uma eletrificação Mesmo que seja Somente de carros de passeio O Brasil não tem Estrutura E infraestrutura Para poder suportar isso A produção De energia elétrica Hoje Ela não tem Como suportar Você vê agora Estamos em junho De 2021 E o sul do Brasil O sul sudeste do Brasil Já está Em seca Algumas hidroelétricas Algumas Inclusive Grandes hidroelétricas Estão com O nível Da água Baixo Para poder Produzir Gerar energia Porque as chuvas Desse ano Foram escassas Enfim Seca No sul sudeste Do país Isso gera Um impacto Na produção De energia Ainda não temos Um modal Elétrico Funcionando Que possa suprir Esse tipo De situação Climática Nós temos Fazendas Fotovoltaicas Ainda em produção Ainda engatinhando Requer muito espaço Mas nós temos Muito espaço Aqui no nordeste Mas a iniciativa De fazer Essas fazendas De De Energia fotovoltaica Ainda Está muito Incipiente Nós temos aí Energia eólica Aqui no nordeste E na Bahia Também Mas ainda Estão sendo Produzidas Essas fazendas Vamos chamar Essas fazendas Eólicas De energia eólica Ainda Também está Eu não vou Desengateando Mas ainda É muito Pouco Não dá para Suprir a necessidade Do país De acordo Com as hidrelétricas E por que Isso? Porque os últimos Governos Não investiram Nesse modal Não investiram Na Na melhoria E no aperfeiçoamento E no desenvolvimento Da geração De energia Houve Uma negligência Dos governos Anteriores Sim Governos anteriores Negligência E Concordo Perfeita Concordo plenamente Com você Você foi perfeito Na sua colocação Hoje Se houvesse Um switch Uma mudança De chave Vamos todos Eletrificar Tudo Não pode mais Carro elétrico Iríamos ter Um blackout O Brasil Não iria suportar Isso Não temos Infraestrutura Para isso Então Está fora Não rola Agora É um processo De 30 anos 30 anos Ou seja Na minha opinião Até 30 anos Um país 100% Eletrificado Eu acredito Que até 2050 Nós teremos 100% 100% 100% Que eu estou falando É navio É Trem Caminhão Carro Todos os veículos Elétricos Eu acho que 2050 2050 30 anos 30 anos Para o Brasil Mudar Completamente A chave Para você ver Como a gente É atrasado Mas eu acredito Que Até 2030 Nós já teremos Algumas iniciativas E investimentos Você vê Vai ser privatizada Eletrobras Enfim Essas movimentações Todas Então Acho que Até 2030 Nós já teremos Algumas iniciativas Para melhorar Esse modal Ok Mas Concomitante Existe Esse movimento Dos produtores De etanol De cana Já se movimentando Nos bastidores Do congresso Nacional E do senado Nacional Enfim Lá de Brasília Para tentar Fazer Um pró-álcool Um novo Pró-álcool Uma nova Uma nova Ofensiva Do álcool No país Por quê? Porque eles sabem Que lá fora Ninguém mais vai Comprar o etanol Acabou Eles não vão exportar Não é porque eles querem O avanço do Brasil Obviamente que não Porque eles sabem Que o etanol Vai ficar Obsoleto lá fora Não vai ter mais Motor a combustão Então eles sabem Que eles precisam Se voltar Para o Brasil E da mesma forma Que eles foram Gananciosos Vendendo lá pra fora Porque foi pura ganância E não só pelo business Mas por ganância E esqueceram o mercado E hoje o etanol Deixou de ser Um produto sustentável Brasileiro E que a gente Podia estar à frente De todos os países Há 30 anos A gente podia estar à frente Como um país sustentável Emitindo muito menos Poluição Há 30 anos 40 anos Até Mas por ganância Nós não somos E por péssimas políticas Péssimas Não tivemos também Como dar incentivo Para esses caras Realmente terem Focarem na indústria interna Enfim Leite derramado Não vamos chorar Então sim Eles vão fazer Um movimento forte Já existe um movimento forte Para ter esse retorno Do pró-álcool Eu estou falando Do pró-álcool Mas não é a palavra Não é esse o nome Mas só para fazer Uma referência Ao pró-álcool Que aconteceu Principalmente nos anos 80 Mas há sim Uma movimentação E está rolando Agora em 2021 Por baixo Do tapete Ninguém está vendo isso Mas já tem gente atenta Assim como você Dacílio Que leu Eu também li Algumas matérias E algumas resenhas De que já existe Um movimento nos bastidores Os lobistas Já estão se movimentando Para ter o álcool De novo no Brasil Porque os produtores De cana Já sabem Que o álcool Vai perder o seu poder De venda Lá Em 5 anos Acabou 2025 Ninguém mais vai querer álcool Então o que eles vão fazer Tentar negociar Com as empresas Para poder produzir Motores a álcool E aí negociar Com os governos Para ter desconto Nesses motores Enfim Isenção De impostos Blá 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 O que que eu vejo Eu vejo como algo positivo Sim Tá Por que É um Você foi perfeito Como sempre Tá Dacílio Perfeito Eu vou ficar jogando confete em você Porque você É um dos melhores inscritos Que traz aqui Um, dois Que traz sempre resenha Interessante Que faz a galera pensar E eu gosto disso Eu gosto de trazer Esse tipo de informação Para vocês Porque muita gente Acaba não lendo Esse tipo de resenha Mais voltada Para o mercado externo Ou para alguns detalhes Que talvez você pense Ah, não vou ficar lendo Sobre etanol Que isso não afeta a minha vida Mas afeta Por que? Existem amarrações Que estão sendo feitas Para que o etanol Volte Se volte para o Brasil Claro Porque lá fora Não vai ter mais mercado E esse meio termo E esse meio termo Ele seja aplicado no Brasil Enquanto o Brasil Não tem capacidade De infraestrutura Para poder aplicar A eletrificação O Brasil não tem E nem se quisesse Teria como Porque isso requer Tempo Requer tecnologia Requer indústria Requer trabalho Mão de obra qualificada E a gente precisa Industrializar esse país Reindustrializar Porque hoje Não tem mais nada Nós precisamos De mão de obra qualificada De engenheiros Precisamos de ciência Precisamos de faculdades Universidades Precisamos de gente Precisamos de infraestrutura Precisamos de Pesquisa e desenvolvimento Não adianta só trazer Gente de fora Para trazer tecnologia Isso tem que ser feito Aqui no Brasil E eu não estou falando Isso com sentimento Ufanista não Eu estou falando Porque é mais barato Para o país Investirmos No próprio Brasileiro Para a gente ter aqui As mentes brasileiras Desenvolvendo Uma solução brasileira Como é o álcool É uma solução brasileira Então Sim Discurso ufanista Mas Eu acho que vai ser positivo Sim Porque vai ser um tempo De respiro De alívio Mesmo eu não gostando Do álcool Do etanol Eu não gosto Eu não gosto Desse combustível Eu particularmente Não gosto Eu sou contra Eu não uso Etanol E no meu carro Eu não uso Porque isso faz mal Para o carro Tem gente que fala Não, não é Não vai nessa Não vai nessa conversa De youtuber Teve um cara Que escreveu Não vai nessa conversa De youtuber Não cara Eu já não uso Para a bomba Pelo fabricante Mas bem para o motor Brasil Mas vai ter uma pressão Desgraçado Desgraçada Sempre tem um porém É claro É claro que eles vão Que tudo isso vai afetar A sua vida Nesse tempo Nesse tempo aí De mudança de modal Eu acho que vai existir isso E já está rolando Os lobistas estão trabalhando em Brasília E já está rolando